passo então para o José nosso analista e especialista em segurança cibernética José, agora a palavra é com você, por favor obrigado Vinícius boa tarde, sejam bem-vindos agradeço a presença de todos vocês meu nome é José Pinto eu sou uruguaio, trabalho no Uruguai no SABOR e trabalho em segurança cibernética faz uns 10 anos então vamos começar com a agenda deixa eu compartilhar a minha pantalla, a minha tela acho que é isso aqui ok ok ok, então vamos ver a agenda vocês estão vendo a minha tela sim José, estamos vendo ok, então vamos começar com e-mail de phishing o que é isso? vamos ver algum exemplo experiência, o que você pode fazer quando você recebe um e-mail de phishing também também vamos ver recomendações boas práticas e algumas ferramentas que o SABOR oferece para a melhor proteção da sua agência também o SABOR tem um time de segurança para agências vamos ver o que eles fazem como vocês podem reportar o acesso não autorizado a eles e finalmente vamos responder algumas perguntas então vamos começar o que é que é um phishing e-mail? o phishing e-mail como diz aí é a prática fraudulenta de enviar um e-mail fingindo ser uma empresa legítima para direcionar os usuários e inserir informação pessoal em um site falso o que é que isso significa? significa que alguém você recebe um e-mail de alguém que finge ser uma empresa ou que tenta enganar você que você pense que é uma empresa uma pessoa que você conhece para então como o objetivo de obter as suas credenciais usuário senha e no caso do SABOR o PCC não é fácil identificar um phishing e-mail então por isso é que muita gente clica nos e-mails e acaba dando a informação os negócios em todo o mundo perdem mais ou menos 18 mil dólares por minuto devido a esses ataques então que a gente vê aqui que isso não é um problema somente do SABOR é um problema de todo o mundo de todo o mundo outros EDS bancos lojas tudo que você use que tem um usuário uma senha pode representar uma coisa boa para as pessoas que querem pegar as suas credenciais então vocês se algum de vocês não sabem o que é um e-mail um phishing e-mail vamos ver um agora aqui o que vocês estão vendo aí na direita é um phishing e-mail que o SABOR tem recebido no passado então você recebe uma coisa acreditando que é do SABOR mas se você olha no endereço no remetente ele diz SABOR mas depois do arroba deveria dizer SABOR.com e não diz todos os e-mails que a gente tem pegado aí não diz o remetente não é o SABOR então para reconhecer esses e-mails tem algumas coisas que a gente pode olhar referências estranhas erros de ortografia gramática essas coisas que estão no corpo do e-mail e que eu vou mostrar agora para vocês tem também um senso de urgência eles falam ok você vai ficar sem acesso se você não fizer isso esqueci de dizer isso aqui está em inglês como vocês podem ver mas todos os phishing e-mails que do SABOR que fingem ser do SABOR que a gente viu estão em inglês não importa o país onde eles vão estão em inglês tem gente que fala em inglês e às vezes responde né vocês no Brasil tem uma vantagem como eu entendo é que o SABOR manda algumas coisas em inglês para vocês mas não é tudo que mandam em inglês tem algumas coisas que são poucas então quando vocês receberem um e-mail do SABOR em inglês prestem mais atenção então aqui marcando algumas coisas que são erros de ortografia que são sensos de urgência eles querem que você clique no link vinculado tem algumas coisas que não fazem sentido porque uma nota normalmente ela vai sozinha embaixo do texto não é a continuação de outras no meio de uma frase e também eles colocam algumas vezes coisas que parece que eles cortam e pegam e não veem não veem exatamente se tem alguma coisa que está errada essas duas palavras aí ficaram soltas no meio e não faz sentido então se vocês recebem alguma coisa em inglês prestem mais atenção porque se você clica tem que saber o que está fazendo como eles se parecem esse era um esse aqui é outro que a gente vê tem visto a mesma coisa o formato talvez como ele se vê não é o mesmo mas se você presta atenção no remetente é sempre diferente e nunca aparece o SABOR .com outra vez é os erros na ortografia senso de urgência você vai perder seu acesso se não fazer isso clica tem que clicar então esse é um temos outros todos eles são se bem são tem um formato que é o mesmo alguns deles tem um rodapé onde também a gente vai ver erro na ortografia e tem um endereço que não é o do SABOR vocês não tem que saber isso aqui aparece São José Califórnia o SABOR está em Texas então você não tem que saber isso mas se você sabe melhor você quando vê uma coisa assim desconfia não todos tem um rodapé e não todos apresentam esse endereço mas é uma coisa mais que ajuda aqui temos outro que também é o mesmo estilo tem as mesmas coisas esse é para o SABOR central mas o remetente é sempre alguma coisa diferente nunca aparece o SABOR .com então o que acontece quando você clica no link o agente é direcionado para uma página de login falsa do SABOR central ou do SABOR ready qualquer um deles pode ou não ter um CAPTCHA se você não sabe o que é um CAPTCHA agora a gente vai ver o que é que é um CAPTCHA e você tem que colocar tem que completar para poder acessar o SABOR e não é o SABOR nesse caso então quando você clica você chega nesse site que é falso se você olha aqui em cima você tem um URL que é o endereço normalmente vai aqui e aqui deveria aparecer em algum lado SABOR .alguma coisa ou SABOR.com ok eu sei que na maioria das vezes a gente não presta atenção essas coisas mas nesses casos é importante o CAPTCHA é isso aqui que tem as letras e que você tem que inserir no campo para poder continuar o CAPTCHA é uma coisa que se usa legitimamente para comprovar que a pessoa que você é um humano que você não é um robótico mas nesse caso eu acho que essas pessoas usam isso para que você confie ok se tem uma coisa que é para segurança então isso aqui está tudo bem mas não é assim então você entra as letras aí então onde você vai você vai numa página aqui que é muito bonitinha e parece ser do SABOR mas na verdade não é do SABOR se você olha aqui no endereço não tem nada que diga que é o SABOR ok isso é um indicativo outro indicativo é que se você clica no esqueci minha senha ou forgot my passcode ou em qualquer link link que tem aí nessa página você não vai a nenhum lugar eles não funcionam isso isso já é um indicativo de que alguma coisa está errada mas você vê essa página aí você diz ah isso é o SABOR mas não é então se você clica você vai normalmente que a gente vê que você recebe um erro a primeira vez você recebe uma mensagem de erro eles fazem isso para se assegurar que você entrou as credenciais corretas então você vai coloca o usuário senha IPCC de novo e aí você entra eles colocam alguma coisa aí para que você pense que está acontecendo alguma coisa na verdade nada acontece e depois finaliza e onde é que você chega quando você termina você chega nessa página que pode ser outra qualquer página do SABOR e se você olha aqui no endereço você vê que diz SABOR.com por que diz isso? porque essa aqui é uma página legítima do SABOR eles arranjam de forma que você termine no SABOR mas qual é o problema aqui? você não está no SABOR no SABOR você não está assinado no SABOR então essa página é uma página pública que você pode acessar sem inserir as suas credenciais ok? ou seja se você chega aqui nessa página você tem que desconfiar eu fiz uma coisa errada aqui porque qualquer um pode vir nessa página não precisa de 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 usuário então esses e-mails que a gente viu aqui são todos phishing e levam todos vocês a uma página falsa agora não é somente o SABOR que as agências recebem e-mails tem outras organizações como a IATA que também envia e-mails nas agências e eles usam também a IATA se você vê aqui esse aqui é um phishing da IATA que se você olha não é é diferente do SABOR mas tem as mesmas coisas o remetente não é a IATA não diz a IATA em nenhum lugar tem erros de autografia tem eles pedem para clicar e é o mesmo né então quando você clica aqui você tem três opções Travelport Wallet Span que é o mesmo que o Travelport é a mesma agência se você clica aí você vai na mesma página de acesso do Travelport e o SABOR e somente falta Amadeus aqui então eles tentam conseguir informação de qualquer agência e se eles usam Travelport também é o mesmo porque eles querem fazer querem emitir bilhetes né então o que acontece quando as credenciais são coletadas elas são usadas para fazer login como se fossem você uma vez que eles pegaram suas credenciais eles entram no SABOR e eles são você porque o usuário é seu eles fazem isso normalmente fora de hora de expediente ou nos fins de semana porque eles acham que a agência não trabalha se a se a agência trabalha então eles vão embora o que que eles fazem criam reservas normalmente geralmente o que a gente viu é que as cidades tem origem ou destino no norte da África também a gente vê que eles vão para Europa eu vi alguns que vieram para o Brasil outros para os Estados Unidos mas são muito poucos normalmente você vai ver no origem África ou no destino vai ser África ou algum momento no itinerário sempre vai ter um lugar uma cidade um país da África ok as passagens são emitidas no mesmo dia imediatamente eles pegam as suas credenciais eles podem demorar um dia dois dias em entrar no Sable acessar o Sable mas então quando eles acessam o Sable eles emitem bilhetes para o mesmo dia para amanhã por exemplo se eles pegam na sexta-feira na sexta-feira eles pegam as credenciais acessam o Sable podem emitir um bilhete para o sábado para o domingo e até para a segunda-feira porque eles emitem bilhetes que saem cedo na segunda-feira enquanto você chega na oficina eles já voaram ok normalmente essa é a forma que eles operam importante a forma de pagamento normalmente é dinheiro cash eles não usam muito cartão de crédito na realidade 98% das emissões são cash dinheiro muito poucas vezes a gente viu cartão de crédito e os passageiros voam somente o primeiro trecho por quê? porque normalmente a agência dá conta e no retorno já eles o bilhete está cancelado né obviamente a agência não recebe dinheiro pelas passagens a companhia aérea também não recebe dinheiro mas eles querem o seu dinheiro então o que eles fazem eles mandam uma nota de débito para a agência ok isso é o que acontece normalmente quando as credenciais são coletadas agora se você foi vítima o que é que você faz bom se você inseriu suas credenciais e caiu num site como o que você viu recém onde era uma página pública do Sable aí você tem que alterar imediatamente a sua senha porque com certeza alguém pegou as suas senhas então depois você pode verificar o relatório de bilhetes e as últimas reservas para conferir que não que não tenham bilhetes emitidos que vocês não reconhecem que não foram atualizados se tiver algum vai ter que cancelar e se tem bilhetes tem que denunciar ao BSP se não tem bilhetes então você altera a senha e não tem que reportar ao BSP não tem que avisar a companhia aérea mas se tem bilhetes tem que reportar a companhia aérea porque a companhia aérea pode ajudá-los você informa quais são os bilhetes e eles podem ajudar a cancelar se você não conseguiu cancelar e finalmente você pode verificar as suas informações de perguntas respostas e e-mail no gerenciamento de senha se você configurou as perguntas agora a gente vai falar de gerenciamento de senha se você não sabe o que é ou não lembra mas vamos ver o que é alguma coisa mais que você pode fazer é denuncie todos os e-mails de phishing ou suspeitos ao SABLE porque a gente tem uma biblioteca onde a gente pode colocá-los faça a denúncia do formulário no SABLE central tem aqui esse é o caminho para chegar no formulário vocês vão receber essa informação então vocês vão ter essa informação aqui a gente precisa do e-mail que você recebeu para a gente poder investigar informe ao seu representante de conta importante é compartilhar a informação com seus colegas para que eles sejam cientes de que isso acontece que aconteceu com alguém na agência e que eles podem também ser vítimas disso aí e a gente normalmente nunca viu realmente a gente nunca viu que um phishing e-mail tivesse vírus mas isso muda permanentemente e a gente não sabe se não tem nesses e-mails que eles usam não precisam colocar vírus mas se você tem dúvida tem que falhar com um esperto em segurança informática para que revise a sua computadora e possa ajudá-lo se tiver algum vírus ok até aqui a gente viu phishing sabe o que é um phishing também viu exemplos de phishing sabe para que que eles querem as suas credenciais e você sabe o que fazer se foi vítima de phishing agora vamos falar sobre umas boas práticas e recomendações que a gente tem para vocês boas práticas o primeiro é limitar o acesso aos dados sensíveis dos agentes somente a quem precisa deles o que isso significa significa que se eu sou um agente de viagem e eu não emito bilhetes eu não preciso ter habilidade para emitir bilhetes no meu usuário saber seja cada pessoa deve ter o que eles precisam para trabalhar e não mais que isso assinatura não deve ser compartilhada se alguém vai embora da agência cancele a assinatura imediatamente não deixe a assinatura aí para que qualquer pessoa possa pegar ou sem usar uma coisa que o funcionário do SABOR nunca fará é solicitar sua senha via e-mail ou chamada telefônica ou pessoalmente se uma pessoa pede a sua senha do SABOR você desconfia outra coisa que é bem importante não acessar links a partir de e-mails porque você já viu o que acontece e mantém a controle dos relatórios de emissão essas são as boas práticas que a gente sugere normalmente e agora vamos ver algumas funcionalidades que existem para você proteger melhor a sua agência primeiro que a gente vai falar é SABOR Identify SABOR Identify é recomendado fortemente por SABOR porque isso aqui vai ajudar você é o que melhor ajuda você com o SABOR então o que é que é o SABOR Identify SABOR Identify é você tem a sua a sua senha que usa normalmente que dura 90 dias mas é a mesma por 90 dias o SABOR Identify é um segundo fator de autenticação que o que faz é adicionar uma capa mais de segurança então quando você coloca a sua primeira senha se se é correta e você tem ativado o SABOR Identify você vai pegar um pedido para a segunda senha a segunda senha vai ser o SABOR Identify que você vai ter no seu telefone ou na sua computadora em qualquer dos lugares funciona eu prefiro ter no celular no telefone então uma vez que você recebe o pedido você clica no telefone vai receber um número que é um token e você coloca esse número e aí você entra no SABOR acessa o SABOR ok esse número é sempre diferente toda vez que você acessa o SABOR esse número vai ser diferente então você é muito difícil que alguém adivinhe esse número porque é feito com uma série de combinações e se você tem isso é difícil que os bandidos tenham as duas coisas eles podem pegar a primeira mas não a segunda então se você quer desculpa habilitar o SABOR Antify aqui está o processo você vai receber essa informação você pode ver como faz agora vamos ver como funciona no SABOR Identify em caso que você não entender o que eu falei como funciona você vai na sua computadora puxa o SABOR você vai pegar a janelinha onde você tem que colocar o usuário a senha o PCC uma vez que você colocou a senha corretamente você vai pegar outra janelinha e essa janelinha é a do SABOR Identify então você vai no seu telefone você clica no SABOR Identify você vai receber um numerinho parecido a esse aí e é sempre diferente como disse então se você coloca aí está correto você entra no SABOR é assim como funciona e isso é o melhor que tem de defesa né então terminamos com o SABOR Identify vamos no gerenciamento de senhas gerenciamento de senhas o que que ele é é a da possibilidade a você de mudar a sua senha quando você esquece da senha para você conseguir isso você tem que vir aqui ao seu perfil no SABOR central clicar no link que diz gerenciar perguntas de segurança você vai receber mais de 20 perguntas você escolhe cinco responde e coloca um e-mail que é onde você vai ser enviado a onde você vai receber as perguntas quando você esquecer da senha ok então uma vez que isso está configurado você recebe um e-mail dizendo que você configurou a senha então amanhã você esquece da senha você vai no SABOR coloca o usuário IPCC e clica em forgot my passcode esqueci minha senha ok e aí você vai cair aqui vai receber as perguntas aqui uma é para o SABOR Red Desktop e o outro SABOR Red Web ok agora eu acho que eles estão muito parecidos porque já com a última atualização mas você aqui recebe três perguntas que você configurou se você responde corretamente coloca a nova senha confirma e aí você mudou a sua senha ok então vamos ver os e-mails que você vai receber do SABOR quando você muda a senha ou tem algum problema então tem quatro e-mails possíveis que você vai receber a senha alterada com sucesso quando você muda a senha você recebe um as perguntas pessoais como eu falei se você configura as perguntas pessoais você vai receber esse e-mail agora quando você erra na senha se você errou seis vezes na senha você vai ser bloqueado e você recebe um e-mail e também se você tenta resetear a senha com as perguntas pessoais e erra nas perguntas pessoais você também é bloqueado e recebe essa senha esse e-mail se você receber um desses e-mails e você não fez nada então aí você já sabe que alguém está tentando entrar na sua conta às vezes é um colega que pegou a sua senha por sei lá por que e não é nada estranho mas normalmente deveria ser algum problema agora vamos ver dois e-mails que você pode receber para que você tenha uma ideia como eles são se você recebe ele não se preocupar primeiro esse aqui quando você muda a senha você vai receber um e-mail de esse endereço no reply saber password ponto management depois do arroba saber ponto com e o que ele fala que você mudou a sua senha com sucesso esse outro aqui é o que você recebe quando você configura as suas senhas ok então é do mesmo remetente se você recebe isso aqui você já sabe que provavelmente seja o seguro né muito bem agora vamos ver outra funcionalidade que é importante é o bilhete seguro o que essa funcionalidade faz é oferece autonomia para você desativar a habilidade de emissão se a sua agência pode fazer isso isso aqui é muito bom porque se alguém pega suas credenciais e tentam emitir não vão conseguir se o se a funcionalidade está ativado então as agências que podem fazer isso são as agências que não emitem por exemplo fim de semana mas se a sua agência emite 24 horas todos os dias não é muito prático mas se você pode fazer isso é muito bom porque se você perder as suas credenciais as pessoas não vão poder emitir bilhetes porque você desabilitou essa habilidade ok isso é ticket safe ou bilhete seguro você pode habilitar e desabilitar e você por exemplo você você desabilita atividade desculpa habilidade para emitir bilhetes na sexta-feira e volta na segunda-feira e você habilita novamente isso pode funcionar muito bem ok essa outra funcionalidade é bloqueio e permissão por endereço IP a minha opinião é que quem vai fazer isso aqui tem que saber o que faz tem que entender o que é o endereço IP e tem que saber muito claramente como ele funciona porque porque se não a consequência pode ser que essa pessoa acabe perdendo o acesso ao por que porque eles bloqueiam podem bloquear a sua conta eu não sei se vocês todo mundo não deve saber o que é o endereço IP mas é basicamente o lugar onde você está onde você trabalha se você trabalha em São Paulo o endereço IP vai indicar que você está em São Paulo a gente pode bloquear se tem um IP que a gente sabe que é que está tentando entrar numa conta que não deve você pode bloquear ou você pode permitir somente um IP específico mas de novo a pessoa que faz isso tem que saber o que está fazendo por senão é perigoso né mas o saver oferece essa possibilidade e pode ser usada não tem problema ok vamos ver outro que é o credit card only cartão de crédito somente se vocês lembram eu falei que 98% das emissões fraudulentas são cash com dinheiro então se você pode fazer em sua agência o uso somente de cartão de crédito essa aqui é uma muito boa opção porque se eles pegam suas credenciais e tentam emitir bilhetes com pagamento cash não vão conseguir outra vez depende do método que a sua agência use para trabalhar se eles usam se dinheiro é parte do seu processo de trabalho não funciona isso ok então a gente viu umas quantas coisas boas práticas funcionalidades que podem proteger melhor a sua agência espero que isso pode ajudá-los agora vamos ver o time de segurança do Sabor o que que eles fazem eles ajudam as agências quando as agências têm problemas de segurança por exemplo emissão de tiques de bilhetes fraudulentos eles ajudam na investigação eles sugerem boas práticas eles têm experiência e podem dar muitas dicas para você ter o seu negócio melhor protegido e para você reportar alguma coisa para eles você pode ir ao Sabor Central onde diz onde tem vai início suporte então você clica na segurança da agência e você pode encontrar o formulário de atividade não autorizada onde você pode avisar o que aconteceu qualquer coisa que você encontre suspeita acesso que é não permitido na sua agência alguém que entra e que não deveria bilhetes fraudulentos todas essas coisas o time de segurança pode ajudar então atividade não autorizada você preenche o formulário tem alguns tem os campos que são mandatórios e outros não mas quanto mais informação você insira aqui mais rápido vai ser o contato porque o time de segurança vai saber o que tem que fazer então todas as agências Sabor tem acesso a esse formulário seja que eles podem denunciar qualquer atividade suspeita os agentes devem adicionar o máximo de detalhes possível para facilitar a investigação e o contato mais rápido e nossa equipe vai investigar o caso e entra em contato com vocês normalmente assim como funciona então agora eu acho que vocês sabem o que é um phishing email vocês viram os phishings que normalmente phishing phishing desculpa os emails que phishing ser Sabor mas não são Sabor a view de Ayata também sabe o que fazer se você é vítima sabe para que os bandidos querem as credenciais então também sabe que o Sabor Identify é uma coisa muito importante que pode ajudá-los e tem outras funcionalidades que o Sabor também oferece agora eu vou falar já estamos terminando então falar algumas coisas que o Sabor nunca fará o Sabor nunca vai enviar um email com um link vinculado para uma página de login isso significa que você não vai receber um email do Sabor com um link onde você tenha que colocar as suas credenciais você pode receber um email com um link mas vai ir a uma página pública não tem que inserir as suas credenciais outra coisa que o Sabor não faz é ameaçar o Sabor não vai dizer se você não faz isso aqui você vai ser bloqueado não também o Sabor não vai enviar um email dizendo ok vamos atualizar sua conta você tem que fazer isso ou aquilo Sabor quando atualiza o sistema faz isso remotamente e você não sabe é assim como funciona e última coisa se você receber um email suspeito que parece sacerdot do Sabor denuncie imediatamente ok bom então agora como última coisa eu vou tentar deixar a vocês duas coisas que são as mais importantes que a gente conversou aqui sua melhor defesa na agência vai ser sempre o Sabor Identify o segundo fator de autenticação isso é o que todo mundo usa os bancos usam qualquer qualquer coisa que tenha um acesso à internet e tenha um usuário usa hoje em dia a maioria das das aplicações online usam isso então essa é a solução para estar mais protegido não tem nada 100% seguro mas isso aqui hoje em dia é o que dá mais proteção o Sabor Identify e a outra coisa que vocês devem lembrar é não clicar em links em e-mails se vocês fazem isso sem pensar muito simplesmente eu tenho feito isso todo mundo faz isso hoje em dia mas por favor pense olhe bem o que você vai fazer e bom finalmente essas são as duas coisas e eu vou pedir uma coisa a mais que é não cliquem em links em e-mails muito bem eu espero que isso aqui seja de ajuda para vocês que vocês possam estar mais protegidos e se tem algum problema já tem vai ter toda a informação aqui para vocês contatar o Sabor então agora tinha faltado um aí não cliquem em links em e-mails ok então finalizo aqui pessoal agradeço imensamente pela participação de todos eu tenho certeza que foi uma lição para que a gente possa levar daqui para frente com os aprendizados de hoje e sigo à disposição contato meu está aí quem precisar falar comigo Vinícius aqui do Sabor muita gente já me conhece mas também não deixem de procurar pelo teu executivo de contas bom muito obrigado tenha uma boa tarde um restinho de semana excelente obrigado pessoal obrigado obrigado